A Rocha Music, o canal da sua frente Siga no Instagram, é Rocha Music Oficial As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, não tá doendo Te esqueci de ver ex Agora posso me declarar o seu ex As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, não tá doendo Agora posso me declarar o seu ex E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não confira com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara A minha big love é bom de verdade Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina É fácil demais Fazer séculos por fazer todo mundo faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz É bom de verdade É bom de verdade Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Alô, meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Sofrendo na mesa de um bar O som tá tocando rapinha O coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca rapinha é maldade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Alô, meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga Antes de dizer que você vai voltar Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Eu tô bebendo todo dia É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca rapinha é bom de verdade Quando toca rapinha é maldade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade A Rocha Music, o canal da sua frente A Rocha Music, o canal da sua frente Bem-vinda, Pia-resse Alô, Gustavo Vodka Big Love A minha volta oficial, a minha big love É bom de verdade E nem bem eu posso, com perfil sem foto Nas postagens reagindo Muito estranhas flores, zero seguidores Tá seguindo todos meus amigos E nessa eu fiquei encurcado Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou inbox e esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim pra geral Mas você nunca me esqueceu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Você não perde a história em meu Você não perde a história em meu E nessa eu fiquei encurcado Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou inbox e esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim pra geral Mas você nunca me esqueceu Mas você nunca me esqueceu Você não perde a história em meu 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 Bora meu parceiro Bora meu parceiro Itano Bruno Galera do Tapeburg Tamo junto Portal do Arrocha Flex CDs Explode paradão Estação do Arrocha Bom de verdade Chiquinha Produções Márcio Kest Produções Tem que respeitar minha graça da Bahia Se meus olhos tirassem fotos da pose que você faz Eu não piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite E quanto mais eu te beijo Mas aumenta minha sede E quanto mais eu te provo Mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Segurar esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra te ver Depois do show da cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Seu fã número um sou eu, sou eu Seu fã número um sou eu Seu beijo tem gosto de doce de leite E quanto mais eu te beijo Mas aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Segurar esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Com som no talo Ouvi no rafinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Só me encana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o rafinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Sucesso do comandante Deixando avião e zavacano É bom de verdade E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo História bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo História bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando MS Produções Augustos Produções E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo História bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo História bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo, história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando A minha big love é bom de verdade Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de linda Pode subir no poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Vou fazer o quê? Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe Que foi falsidade Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Quem me ouve era amor Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de linda Pode subir no poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Se eu fiz, foi me livrar Você nunca me amou de verdade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que foi falsidade Barreira Produções Daniel Perdigão O moral de Alagoas tem que respeitar Alô, alô Alô, alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Me falou Foi bom demais Inesquecível especial Inesquecível especial Alô, 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 alô Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que não liga mais Juro que não liga mais Diz alô, 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 alô Onde anda meu amor Diga, por favor, o que tá fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão, aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Meu coração por te chama Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso que o resto eu vou atrás De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço, pensa, timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem se fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavra vale mais que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte do mar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais A minha big love é bom de verdade Segure Meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor É todo em o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É todo em o seu É todo em o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Que é todo em o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar e enlouquecer Você Minha vida é meu céu Minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor Que é todo em o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Esse amor Esse amor A minha big love